No Brasil existe 22 espécies de coruja. A coruja buraqueira é a coruja mais conhecida. Pode ser encontrada em qualquer área aberta ou semi-aberta, como campos naturais, praias, pastagens, gramados e terrenos baldios. Ela é uma espécie emblemática. Tanto o dia como a noite, ela pode ser observada. Diferente das outras corujas, que preferem sair à noite para caçar. A sua alimentação é feita por pequenos insetos, tipo aranhas, besouros, escorpiões e borboletas. Possui de 16 a 19 centímetros de comprimento. O adulto possui uma coloração predominante marrom-castanho e, às vezes, de aparência avermelhada, causada pelo solo de terra roxa.